Deu três agora, era três, mas nós vamos um pouquinho ali, ó. Passando lá, muita chuva, muita lama, e é isso aí, vamos botar pra baixo. Não, bota embaixo das baleias, lavou o que eu pedi enquanto a gente tava trocando o tênis, vamos lavar as correntes, então vamos embora, na volta vai ter que lavar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.